Vamos conversar com o professor José Francisco Saraiva da PUC de Campinas sobre a importância de se ter pesquisa clínica no Brasil. Porque muitas vezes nós usamos medicamentos no nosso país que não foram utilizados na população brasileira. E quando você faz considerações étnicas, quem é a nossa população? Nós não somos brancos, nós não somos afrodescendentes. No Brasil existe uma verdadeira confluência multiétnica em que nós somos ímpares nessa situação. Eu sempre digo, o Brasil precisa verificar se os resultados que são importados de outros países se aplicam à nossa população. Bom, aí você já puxou para um assunto delicado e que está na pauta do momento nas discussões. Como é que a gente vai conseguir avançar com a pesquisa clínica no Brasil? Qual a sua opinião, por exemplo, com relação ao projeto de lei que foi apresentado? Eu vejo que o Brasil precisa participar de estudos clínicos. O Brasil tem que ter, como nós dizemos, DNA próprio para mostrar que aquilo que se faz fora é, primeiro, possível fazer no nosso país. Segundo e mais importante, que aquilo se aplica à nossa população. Nós temos hoje centros de pesquisas muito sérios, muito bons, muito desenvolvidos. Os pacientes que participam dos nossos estudos são pessoas maravilhosas, que sempre contribuíram. O brasileiro, ele é doador, ele é generoso quando ele participa de um estudo clínico. E eu entendo que os órgãos regulatórios têm que entender que eles têm que ser mais ligeiros, mais eficazes e que não podem ter, muitas vezes, preconceitos absolutamente desnecessários. Eu vejo que nós estamos avançando e vejo que os órgãos regulatórios estão acordando para isso. Acho que esse é um movimento dinâmico. Muito obrigado. Vamos continuar aqui na cobertura do Congresso do Colégio Americano de Cardiologia em Washington, nos Estados Unidos. Até a próxima.